Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ticker11. Hoje eu vou falar com o Luiz Stachini, ele é o gestor na Nave Invest, responsável pelo NAVT11, que é um fundo de fundos, eu acho muito importante a gente entender como pensa um gestor de fundos e fundos, como eu falo para vocês sempre aqui, um fundo de fundo, no final das contas ele é um investidor de fundos imobiliários, igual a eu, igual a você, só que ele é um investidor profissional. Então vamos entender como um profissional pensa, como um profissional enxerga o mercado e como ele enxerga esse processo de investir em outros fundos imobiliários também. Fala Luiz, tudo bem? Como é que vai? Fala Danilo, tudo ótimo e você? Tudo jóia, cara, muito obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo aí para falar com a nossa audiência e fazer um pouco mais de educação financeira para a galera aqui. Vamos lá. Bom, queria que você se apresentasse um pouquinho, falar quem é o Luiz, para o pessoal conhecer um pouco você. Maravilha, vamos lá. A minha carreira, eu fui a vida inteira, antes de me juntar à nave, eu me juntei à nave faz aproximadamente um ano e meio, antes de me juntar à nave eu fui analista de ações por oito anos, eu trabalhei sempre no Banco Credit Suisse, fui desde estagiário até o analista responsável, eu era o head de real estate na parte de cobertura de ações para o Brasil e a América do Sul, então o meu nome, eu era quem dava as recomendações de compra e venda dos papéis em bolsa nos segmentos relacionados a imóveis. Não cobria especificamente fundos imobiliários à época, cheguei a acompanhar uma oferta ou outra, a gente, a época que eu estava no Credit Suisse, a gente fez a oferta do BC Fund, uma secundária lá atrás, em 2012, mas eu olhava primordialmente os segmentos relacionados ao mercado imobiliário, aqueles que compõem o imob dentro da bolsa de valores. Então, basicamente, eu cobria os setores de incorporação, lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, então, essencialmente, essas eram as empresas que eu acompanhava em bolsa e me juntei ao time da Nave para fazer parte desse projeto no comecinho do ano passado e desde então, o primeiro fundo imobiliário que a gente listou foi o Nave Total Return, que veio ao mercado agora em março e listou em abril desse ano. Muito legal, e você pode falar um pouco da gestora também, do histórico da gestora? Não sei se é o único fundo da gestora hoje, ou seja, como você viu, etc. Não, a Nave é uma casa nova, mas já tem um time de investimento que trabalha junto há muito tempo. Vou contar um pouquinho mais da história, a Nave, inclusive, fez aniversário, a gente tem três anos de vida agora, a Nave foi fundada em 2018, ela, basicamente, ela foi um spin-off, foi uma separação do negócio de ações dentro de uma asset macro que se chama Condor, o time de ações acabou se separando e criando uma gestora nova, que é a Nave, e desde então, o negócio de ações cresceu muito, dentro do negócio de ações, a gente tem diversos fundos, tem fundos de ações, fundos long-only, long-buyers, long-short, previdência, tem uma série de estratégias lá, hoje a Nave tem aproximadamente, no total, cerca de 9 bilhões de reais sob gestão, a partir desse crescimento foi inicialmente criado uma área de crédito e a área imobiliária, da qual eu e o Gustavo Ribas, nós somos os gestores, ela foi criada em 2020 e que o primeiro produto veio agora em 2021, então, é uma gestora que está abrindo para novas áreas que tem, que conseguem dialogar e conseguem trazer sinergia, no sentido de entender melhor um negócio do outro, para que a gente consiga ter uma melhor tomada de decisão, ou seja, eu, quando eu preciso, eventualmente aparece um fundo imobiliário que eu vou analisar, que tem um inquilino, que é uma empresa listada em bolsa, eu tenho um analista que eu posso acessar, que eu posso conversar, para entender a condição financeira, a capacidade de pagamento, etc., de forma que a gente consiga ter bastante conforto e ter esse nível de troca, esse nível de sinergia para a tomada de decisão, tanto da gente com eles, tanto deles com a gente, é uma troca muito rica. Legal. Eu apresentei aqui o NAVT11, o Nave Total Retrame, como um fundo de fundos. O objetivo é ser um fundo de fundos mesmo, está correto isso? Vamos lá, Melo. Hoje, especificamente, a gente ainda não tem exposição à crise, a gente tem exposição, basicamente, a outros fundos. Esse fundo, por regulamento, precisa ter mais de 50% do patrimônio dele investido em cotas de outros fundos, mas essa outra metade tem bastante flexibilidade. A gente pode comprar, como você mesmo comentou, crise, a gente pode ter ações relacionadas ao universo imobiliário, aquelas que eu cobria, que eu comentei na época do Crédito Suíço, que fazem parte do Imob, a gente pode ter exposição diretamente a tijolo. Qual a ideia disso? A ideia desse veículo é ser um veículo de líquidos, e a gente, tanto eu quanto o Gustavo Rivas, que tocamos essa estratégia, a gente tem um histórico muito forte como analistas no mundo de ações, no mundo de renda variável, de entender preço, entender valuation, o momento dos papéis para fazer posições e gerar ganho de capital. Mas a verdade é que muitas vezes no mercado, em particular no mercado imobiliário, aparecem algumas distorções relevantes. E nesse sentido, a gente não queria ficar 100% preso, restrito só ao mundo de FIIs. Se em algum momento, ou os fundos de crédito ficam muito caros, você pode investir diretamente via um CRI, ou eventualmente aparece uma disparidade muito grande de valuation entre os fundos de tijolo e o próprio tijolo, eventualmente a gente não gostaria de deixar, de aproveitar uma oportunidade pelo fato de ter um veículo com um mandato um pouco mais restrito. Por isso que ele é um pouco mais amplo, mas, em sua essência, é mais como se fosse um fundo de fundos mesmo. Entretanto, tem essa flexibilidade para que, em aparecer em uma oportunidade muito especial, a gente consiga navegá-la. Legal. Vocês surgiram aí, basicamente, no meio da pandemia, né? A gente ainda está passando por esse processo aí de pandemia. Isso aí facilitou a alocação dos recursos do fundo? A gente viu uma queda em diversas cotações. Vocês viram mais oportunidades em função do momento específico? Olha, o mercado de fundos imobiliários, ele vem de uma maneira geral, né? Ele vem sofrendo, né? Desde o final de 2019, que teve um rally muito grande, né? E teve alguns segmentos específicos que foram muito impactados pela pandemia, né? Então, o segmento de shoppings, o segmento de lajes corporativas, em particular, foram segmentos muito impactados e que eram bastante representativos, né? E são bastante representativos dentro do patrimônio líquido, dentro dessa piscina de fundos imobiliários, de uma maneira geral. Então, sim, o mercado foi, apresentou retornos, assim, piores do que a Bolsa e piores do que o benchmark ao longo de 2020 até ao longo de 2021 também, no sentido de que alguns dos setores tiveram, vinham de um momento bom, principalmente a parte de escritórios e shoppings, os dois vinham bem, né? Vinham com aluguéis crescendo, absorções boas, né? No caso de shoppings, vendas positivas e aluguéis também subindo acima da inflação, para um cenário que se mostrou bastante desafiador. Então, tem algum eventual elemento de recuperação. Para efeito de alocação, eu diria que, assim, os segmentos onde a gente está mais alocado, não eventualmente foram os que sofreram mais, a gente, na nossa carteira, não tem uma exposição grande ao segmento de lajes corporativas, no sentido que a gente enxerga que tem um ponto de interrogação muito grande a respeito do nível de demanda que a gente vai ver daqui para frente, a gente enxerga muito mais esse mercado sendo precificado pela demanda do que pela oferta, né? Muita gente, olha, gosta de olhar o custo de reposição, eventualmente tem ativos negociando a barra de custo de reposição, a gente entende isso e pode ser um driver de valor para o longo prazo. A gente prefere levar isso em consideração, mas a gente gosta de olhar a tendência, aquilo que vai acontecer sob a ótica de oferta e demanda, né? E em havendo menos demanda com uma oferta radoável, eventualmente virando espaço vago, a gente tende a ser um pouco mais cauteloso mesmo nas alocações. Dito isso, acho que, de uma maneira geral, quando o mercado está mais difícil, em geral é mais difícil de captar e melhor de alocar, né? De uma maneira geral, é assim que a gente gosta de acreditar. A gente conseguiu alocar o nosso capital do IPO muito rápido, a gente alocou em menos de um mês, o fundo já estava 100% alocado. Acho que, vamos dizer assim, essa pressão vendedora que a gente viu ao longo dos últimos meses, de alguma maneira ajuda no processo de alocação para você conseguir alocar sem machucar os preços, etc., no mercado que está ganhando liquidez, mas ainda não é tão líquido. Mas tem essa dicotomia, sim, porque os segmentos onde a gente está mais posicionado, a gente tem que fazer um picking, porque não foram os segmentos que mais sofreram. A gente olhou muito mais os segmentos de crédito, os segmentos de contratos atípicos, né? Aqui, separando de maneira agnóstica para o setor, né? Mas a gente olha muito os contratos atípicos de longo prazo, com incríveis de primeira linha. Foram segmentos que se mantiveram com uma performance não tão ruim, né? Assim, ao longo do último ano. Mas, ainda assim, a gente enxerga um potencial de valorização e de apreciação via reajuste de aluguel por índice de preços que a gente acha bastante atraente. Legal. Você tocou em dois pontos que eu ia comentar contigo na sequência. Primeiro é isso que você falou. Realmente, em momentos de crise, existe uma dificuldade maior antes de fazer uma emissão. Porque, se você for pensar, o cenário ideal seria no olho do furacão. Você tem mais... O melhor momento de captar é o momento que você não consegue captar. O investidor não quer entregar dinheiro na mão de ninguém. O pessoal está mais receoso. Realmente, isso é uma dificuldade para o gestor de fundo de fundo. Por outro lado, você consegue captar muito bem, talvez nos cenários como o final de 2019. A gente tinha aquele rali no mercado. Muita gente tem aquela sensação que está subindo, não quer ficar fora. Talvez, nesses momentos, seja melhor para fazer captação mesmo e maior dificuldade para fazer alocação de recursos. A gente acha melhor, entre aspas, ter mais dificuldade de captar para conseguir fazer boas alocações e entregar um retorno alto e consistente para o cotista. A pior coisa que tem, ainda mais porque no mundo de fundo imobiliário, as captações vêm em tranches, não é que nem um fundo de ações que, eventualmente, você está em uma plataforma, etc., e a coisa vai acontecendo ao longo do tempo. Então, você acaba tendo... É muito importante, a gente presta muita atenção pela rentabilidade da safra. Então, tem que conseguir fazer uma boa alocação. Então, de fato, você captar quando tudo está caro é um elemento ruim, de uma maneira geral, porque, muito provavelmente, o track record fica muito machucado do fundo. A gente se preocupa muito com retornos. Aqui na nave, a gente tem, de maneira proprietária, por regras internas da empresa. Os sócios precisam investir nos veículos, em todos os veículos, não só no fundo imobiliário, mesmo nos veículos de ações, todos os veículos que a gente tem aqui, têm capital proprietário, bastante. Nesse nosso veículo tem muito capital proprietário. Então, a gente, sim, tem esse nível de alinhamento bastante forte com o cotista, e é importante, sim, que a gente consiga fazer uma alocação boa. Nesse caso, eu diria que, sim, a gente pegou um mercado que, depois da nossa captação, eu diria que o IFIX ainda caiu um pouco mais. teve, enfim, todo o barulho da reforma tributária e etc. Mas, de uma maneira geral, a gente conseguiu colocar bons preços dentro do nosso portfólio, então, estamos satisfeitos com a nossa carteira. Legal. Você comentou aí um pouquinho sobre a sua visão sobre o mercado de lajes. Você poderia falar um pouquinho também sobre o mercado de shopping, que foi um outro bastante penalizado na pandemia e é representativo aí dentro do IFIX? Como é que você enxerga esse segmento daqui para frente? Vamos lá. O mercado de lajes, só para, talvez, eu vou colocar um ponto final. No caso do mercado de lajes, a nossa visão é uma visão de que você vinha num cenário, se colocar 2019, você vinha num cenário de muita demanda, com uma oferta a ser entregue relativamente reduzida e os aluguéis começando a crescer. 2019 foi um ano de leasing spreads positivos, renovatórias e revisionais para cima, mais alto que inflação. Com a pandemia, para a gente, o que acontece é que, eventualmente, tem um choque de demanda. E o que está acontecendo mesmo? A vacância está subindo. Porque, primeiro, teve uma leva de empresas que, infelizmente, devem ter precisado reduzir espaço por condições de economia mesmo, por terem um nível de demanda naturalmente menor, porque os negócios foram um pouco pior. e tem um elemento de home office que não dá para... É um imponderável grande, mas com pouca conta você consegue chegar num nível de diminuição de oferta necessária muito grande. E a gente já vê um movimento acontecendo por uma série de empresas e o nível de vacância que a gente vê hoje no mercado já é um nível similar ao que a gente vê na crise de 15, 16. Então, o que traz para a gente esse nível de reticência um pouco maior é que o mercado vinha num mood muito otimista de crescimento de preço e etc., e passou por um viés muito pessimista. E esse é o motivo pelo qual a gente tem o posicionamento para ter superior à média nesse segmento. Do lado de shoppings, o que a gente enxerga? Na parte de shoppings, o choque parece ter sido muito mais no sentido de ter impedimento de funcionar. Foi um choque absurdo. A operação ficou fechada em muitos momentos. O que a gente percebe? O nível de vendas e de cobrança ele fica bastante em linha com o nível de... com o percentual de horas que o shopping está aberto vis-à-vis o horário normal. Você pega as principais empresas de estados de shopping, etc., elas, inclusive, abrem isso. Tem uma correlação muito grande do nível de vendas de um determinado ativo com o nível de abertura, o percentual, o nível de utilização de capacidade, vamos dizer assim, de um shopping. Isso vem acontecido. Ao longo dos últimos meses, a gente vem acompanhando o ritmo de vacinação, o nível de internações e óbitos. Aqui ele tem caído de maneira substancial. O nosso cenário básico, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão, mas é um químico de que não vai haver uma terceira onda. Os meses de maio e junho foram meses muito melhores, meses comparáveis a 2019. Diria que ainda não chegaram a bater, não foram acima. Em alguns ativos até foram acima, mas diria que, na média, foram próximos. E acho que a tendência que a gente enxerga é que tem algum nível de demanda reprimida. Ativos que você consegue ver geograficamente que tem um mix diferente. Ativos do norte, nordeste, onde o pico aconteceu num momento temporal um pouco anterior aqui, o feedback que a gente recebe, conversando com empresas que têm essa pluralidade de ativos ao longo do Brasil, é que você teve, sim, uma dinâmica muito melhor de vendas e de receitamento, de collection, de capacidade de recolher aluguéis nesses meses em que você está mais aberto. Então, a tendência é que isso volte a correr para, enfim, de uma maneira geral e consolidada para os portfólios agora. E a parte boa do mundo de FIS é que a gente vê que ele acaba reagindo muito na margem do dividendo. E você tem as informações e o feedback das vendas e dos aluguéis com quase dois meses de antecedência. Acontecem as vendas, os aluguéis em um determinado mês, os shoppings em geral coletam esse aluguel no mês seguinte para pagar no outro mês. Então, o que a gente está vendo agora em julho é referente aos aluguéis recebidos em junho e vencidos em maio. Então, uma coisa que é interessante é que tem esse lag. A gente já começa a ver que, de fato, a dinâmica de maio foi melhor. A maior parte dos ativos do FIS e do Shopping já tiveram essa dinâmica. E a gente acredita que tem, nesse caso, uma recuperação. A gente acha que não volta aos níveis de 2019 tão cedo, em termos de distribuições, dividendos, etc. Entretanto, a gente acredita que a dinâmica é positiva. A gente tem um nível de preços bem atrativo. Os preços estão bem abaixo do que a gente viu naquele momento pré-crise e com uma dinâmica de consumo potencialmente mais favorável. Então, é um segmento onde a gente olha a simetria. A gente gosta muito de assimetria. A gente gosta de posições que tem muito para ganhar e pouco para perder. E, na nossa visão, no segmento de Shopping, a gente começa a achar algumas oportunidades dessas. A gente, quando abriu o fundo, tinha pouco do segmento de Shopping, quase nada. A gente tem adicionado mais recentemente. Tá legal. Ou seja, mudou um pouco a estratégia de investimento, obviamente, ao longo dessa pandemia. Você fez a alocação, vocês comentaram rapidamente, em 30 dias. Agora você está aumentando um pouco a exposição em Shopping. Se você fosse fazer a alocação 100% hoje, você teria uma outra visão, um outro mix de alocação? Muito diferente do que foi o anterior? Olha, o que a gente vem mexendo a carteira é para aquilo que a gente acredita que vai entregar retornos. De uma maneira geral, a nossa cabeça permanece que Star Long, índices de preço e CDI é benéfico nesse cenário de aperto monetário. A gente tem visto que essa crescente de CDI deve permanecer, com o dólar dando uma soltada nesses últimos dias. Até tem gente já prevendo, eventualmente, 100 BIPs na próxima reunião. A gente não é analista mágica. A gente só ouve os sinais e tenta acompanhar. Mas a nossa leitura é que existem alocações possíveis em fundos de crédito e nos atípicos que vão surfar esse nível de índice de preço que a gente viu do IPCA desde novembro do ano passado até agora, que está muito acelerado e que vai ser capturado pelos contratos que têm aniversários acontecendo agora ao longo, desde o começo da metade desse ano até o final do ano. A gente vai enxergar o nível de reajuste nos aniversários, principalmente em ativos concentrados, com aniversários concentrados, que vai ajudar bastante o aumento da distribuição de dividendos. Ao passo que segmentos de lajes, etc., alguns segmentos, de uma maneira geral, mais especulativos nessa essência de aluguel, no geral, têm sofrido um pouco mais. Então, a gente prefere contratos longos, atípicos, de longo prazo, onde a gente vê que o valor presente desse fluxo financeiro muitas vezes é maior até do que o valor que aquele ativo negocia. Nossa maior posição, inclusive, é em um ativo desses. Legal. Vou tocar no assunto polêmico aqui, a reforma tributária, possibilidade de tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários. O que você falasse um pouquinho sobre a leitura do que a gente tem na mesa, a sua leitura do que a gente tem na mesa até o momento. Você acha que os FORF seriam a classe mais penalizada, no segmento mais escassos, a reforma, você aprovada, ou você não vê dessa maneira? Não acho. Vamos lá, com relação à reforma, daquilo que foi desenhado, no nosso entendimento, não haveria o dividendo que você recebe ser tributado e o que você paga ser tributado novamente. Isso está para a gente, ao analisar o texto da reforma, está claro que isso não aconteceria, ser tributado apenas uma vez. Tem um elemento mais positivo do lado dos FORFs, que eventualmente não afeta tanto os demais fundos de tijolo e de papel, que seria o fato de que a tributação dos ganhos de capital realizados não seria mais a alíquota de 20%, e sim a alíquota de 15%, então, na margem, vis-à-vis dos demais fundos. Principalmente aqueles que conseguem ter uma gestão ativa e conseguem entregar mais rendimentos através da realização de ganhos de capital, inclusive o rendimento líquido ali seria até maior. Então, com relação à reforma tributária, tem alguns elementos que são interessantes de se ponderar, é muito difícil para a gente saber se vai ou não vai ser aprovada. A essência do texto, a época que foi anunciada, pegou muita gente de surpresa, porque a leitura da maior parte é que você ia subir as faixas limite para a isenção de IR, e ousar a tributação de dividendos nas empresas, em contrapartida a uma redução de alíquota de IR nas empresas, para fazer isso. Então, você ia ter, no caso das empresas, você ia incentivar o reinvestimento, que, de uma maneira geral, pode ser visto como positivo, mas como um todo, que você ia acabar gerando um excesso de recurso para financiar esse aumento da isenção do IR na pessoa física. Os FIIs acabaram entrando, parece que meio só perdendo, de uma maneira geral, não tem nenhum offset positivo. Na nossa visão, é difícil fazer um julgamento muito fora de valor do que vai acontecer. Parece que foi um elemento que foi colocado meio que de última hora, não estava muito esperado pelos participantes de mercado, pelo que a gente percebe, conversando com os economistas e participando dos eventos nas últimas semanas, a leitura que fica é meio que essa. De toda forma, a gente acha que é saudável ter um nível de caixa um pouco mais alto em momentos como esse, porque vai ter muita discussão, mas, sim, qualquer notícia definitiva vai poder causar um movimento maior de mercado. Até porque o mercado caiu, eventualmente, no dia, mas depois ele já deu uma recuperada boa, com uma leitura que, eventualmente, os FIIs ficariam de fora. A gente espera que fique. A gente vê que o nível de arrecadação que o governo tem com os FIIs é muito baixo. Vou fazer uma conta de padeiro aqui, são 150 bilhões de reais, 57% de dividendo. Estaria falando de 10 bilhões de reais de dividendos. Se for tributar eles 15%, dá um bilhão e meio de reais de receita para o governo. Uma indústria que está crescendo muito, tirando empregos, fazendo com que a roda da economia no mundo imobiliário gire bastante, numa cadeia produtiva que também recolhe muito imposto na sua produção, no seu giro, onde os fundos imobiliários são grandes consumidores. Então, na nossa visão, tem esse elemento. E, além disso, também teve uma diferenciação que o mercado achou esquisito, que pegaram só os FIIs, mas a LCI, o CRI, o CRA, acabaram não sendo impactados. Parece, de fato, que a leitura que fica do nosso lado é que, eventualmente, os FIIs ficaram muito prejudicados nesse texto inicial, que alguma coisa melhor deveria estar por vir. mas ainda segue um cenário de bastante incerteza. O que o investidor pode esperar do NAVT11 agora para o futuro? Se você quiser fazer mais emissões, você tem em mente o tamanho que esse fundo pode chegar no mercado? Acho que o nosso foco agora, o principal foco agora é entregar retornos. A gente não se preocupa muito olhando para frente, a gente não se preocupa muito com novas emissões. A nossa cabeça aqui é entregar retorno. A gente quer ser um fundo que entrega os melhores retornos para os cotistas. Então, acho que a gente vê a mercado em um momento em que o mercado se provou difícil nos meses seguintes. A gente está conseguindo gerar mais retorno do que fixo na nossa cota patrimonial, que é, de fato, o que a gente consegue controlar. A gente precisa gerar mais. Eu acho que esse é o nosso foco e esse é o motivo do nosso trabalho no dia a dia. Acho que, com relação ao tamanho do mercado, a gente acredita que o mercado de focos é o mercado que deve, quando você olha o nível de institucionalização do mundo de FIIs, ele é pouco institucionalizado. Então, eventualmente, pensando holisticamente, teria espaço para que institucionais, seja via foco ou outros veículos, tivessem uma participação maior nesse mercado. O mercado de ações é muito mais institucionalizado do que o de FIIs. Entretanto, tem um elemento da liquidez que também precisa melhorar para esse mercado crescer. Eu diria que, de maneira holística, um fundo com a nossa maneira de olhar o portfólio, nossa maneira de fazer análise e a essência do que a gente enxerga em termos de trading, a gente estaria falando algo como um tamanho que a gente acha que é navegável, R$500, R$600, R$700, R$700, para o nível atual de liquidez, eventualmente o mercado crescendo. Enfim, essa variável, ela meio que seguiria conforme a liquidez de mercado fosse permitindo. Mas tem fundos muito grandes hoje, mas a nossa cabeça, a gente gostaria de ter um veículo que consegue se movimentar e consegue se aproveitar das variações de mercado para me mexer na carteira. Porque é da nossa essência, a gente vem do mundo de ações, a gente gosta de aproveitar as oportunidades, a gente tem um fundo muito, muito, muito grande, você não consegue. É legal, legal. Esse é um ponto que é bastante discutido mesmo. Realmente, um fundo maior, para o nível atual de liquidez, ele talvez perca um pouco a eficiência, essa capacidade de movimentação com agilidade, entrar e sair de oportunidades. Nos momentos. A grande pergunta que fica, qual seria o tamanho ideal? É legal você citar um tamanho que você acredita que o fundo poderia chegar com esse nível atual de liquidez. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Acho que é isso. Acho que o pessoal conseguiu entender um pouco da sua visão, do que esperar do NAVT11. É muito bom ver novos fundos surgindo, chegando nesse mercado. Eu sempre falo com a galera que o nosso mercado imobiliário ainda é um bebezinho que nem tirou as fraldas. Ele ainda tem muito para crescer. E é isso aí. Te deixo com as palavras para as considerações finais. Maravilha. Bom, acho que vale a pena aqui. É só destacar, se vocês puderem, quem não segue ainda, sigam a NAV nas redes sociais. A gente tem publicado bastante conteúdo na parte imobiliária. O nosso veículo está rodando com uma rentabilidade bastante acima do IFIX. A gente ainda não está nem um pouco satisfeito com a Fairfors, porque o IFIX, desde que a gente lançou, está caindo. A verdade é que a gente está com uma carteira bastante balanceada. A gente tem um nível de conforto muito grande com as nossas posições. A gente segue trabalhando firme. O NAV T11 deu ausência, ele deu um waiver de taxa de gestão nesse início, porque a gente sabia que o mercado está difícil. Então, a gente está com um dos fundos, hoje, eu diria, no nível que a gente está rodando, um dos fundos mais baratos da indústria, se não o mais barato. Então, acho que é um elemento importante para o investidor saber também. E a gente segue aqui para mostrar o nosso trabalho. A gente coloca à disposição, nosso time de RI, o Gustavo Ribas, eu, que somos os gestores responsáveis pelo fundo. A gente segue à disposição para participar de eventos, lives, para explicar um pouco mais da nossa cabeça em relação a esse mundo de fundos imobiliários. Vamos cruzar os dedos para essa reforma tributária ajudar a gente. Show de bola. Galera, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.